FALAMOS AO VIVO DO ESPETÁCULAR SIGNAL INDUNA PARK E DO ORTIMUN VAMOS NESSA! EU SOU GUSTAVO VILANI E O CAIO RIBEIRO TÁ AQUI COMIGO COLADO NA CABINE PARA COMENTAR O JOGO SÃO AS EMOÇÕES DA FINAL DA COPPA INTERNACIONAL EUROPEA CHEGANDO PRA VOCÊ É DAQUI A POUQUINCO AQUI NO FIFA É GETAF E ASTON VILLA A CAMPANHA DOS DOIS TIMES FOI MUITO BOM NO MANO A MANO PRA FAZER GOL! De um time elétrico que abre o placar novo no comecinho A movimentação pra fazer o gol foi muito boa Tava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali Aí era só tirar do goleiro e correr pro abraço O técnico tá feliz da vida com o gol Eles tão na frente agora O jogo vai ficar mais tranquilo pra eles, Vilanê 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Raimi mata Ok Maximovic Arambari Mata Atenção, o ataque pode ser bom Recupera a defesa E o lance era bom Pressão Recupera a bola no Bataque Conseguiu tirar a bola Arremesso Atenção, mandou pra trás Desarme Que chance Pra empatar Intercepta a bola no ataque Beguin Beguin Vem com a bola no pé Cash O passe vem por cima Intercepta na área o passe Bola boa Boa bola na enfiada Tava saindo uma boa jogada Mas não deu certo Beguin Deu bomba Bola, bola Boa Vem a bomba Pra fora Foi da força Caio Finalização muito forte E saiu raspando a trave Levou muito perigo A vantagem Podia ter subido Pra dois agora E é claro que o treinador Não gostou de ver Essa chance desperdiçada Corta e corta bem Boa leitura do lance Tá no campo inimigo Sandro Vem bala pro gol Salva na trave Felipe Coutinho Arambarri Mata Se tem campo ele carrega Máximovic Vem agora Esse é Mata Cortou a zaga Sensacional Felipe Coutinho Beguin Chega a defesa Atira pela linha de fundo É escanteio Atenção Escanteio na área Arrepia pra longe Cash Coutinho recebe Pro gol Bateu Desarme na bola Preciso Ergue o braço Árbitro Vitória parcial Apertada É só primeira etapa 1 a 0 até aqui Começa o segundo tempo Da final da Copa Internacional Europeia Dinhê Dá a bola de volta Beguin Dinhê Pode cruzar Tem espaço Bateu E agora Gol Para aumentar a diferença São dois de vantagem Agora no placar É o gol da tranquilidade Já vai Volta aqui Tá cedo Que gol é esse Caio Rolaço Vilani Ele foi pra jogada Individual E teve toda a tranquilidade Pra mandar pro fundo Do gol Pra recomeçar o jogo 2 a 0 No placar Damian Ok Arambarri O Mônaco Anunciou oficialmente A contratação dele Largaram uma boa Grana no jogador Tudo confirmado Vilani E a torcida já pode Esperar o jogador Fazer a sua estreia Com a camisa do novo clube Ok Ok Mata Olha o ataque Pode vir perigo Bola desviada O cruzamento não passa Dinhê Felipe Coutinho Pequeno mágico Coutinho E o árbitro Pega a mão E pegou mesmo Deu pra ver daqui Etapa final Atrás do placar Não tem jeito Treinador Quebra a cabeça Lança a mão Do banco Gené Arambarri A bola muda De lado Beguin Cash Boa oportunidade Pro Baston Villa Ala tá aberta Vão tocando Procurando espaço Na defesa Joga simples E tira dali A chance Felipe Coutinho A queimar roupa Sensacional Caio E a finalização Foi de muito perto Vilani Ele foi bem demais Tem alteração Segundo tempo Atrás do placar Não tem outro jeito Coloca o time pra frente Pra buscar a reação Cobrou Manda na área Pra fora do gol A cabeçada Veio de longe Passou perto Maximovic Bom Bom Passe pelo alto Coutinho Recebe Quero ver E a bola Pega na trave Já tinha subido A bandeira Impedimento Marcado Decidiram Usar o banco Tem substituição Vindo aí Florentino Damião Protege Divide Sai faísca Dali pode até cruzar Arrisca que dá Pegou Vem rebote Chega Sola a bola Deu boa Bola Bola Boa Prometi Ao ataque Não deu Arambarri 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 Apita o árbitro Tem grito Dier Campeão Da pré-temporada Pra começar bem Pra começar com o pé direito Caio Ganhar é sempre bom Até pra dar confiança Pro grupo E num torneio desses De pré-temporada Pode também ser a prova De uma boa preparação Só o resto da temporada Vai mostrar Mas eles já começam Com o pé direito Cheios de confiança E o torcedor Já começa o ano animado Boa 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 noite. ...fotógrafos lado a lado para tirar a foto do time campeão. É só um torneio de pré-temporada, é verdade, não deixa de ser importante. Mas que coroa um time que entendeu a importância da preparação da pré-temporada e que deve vir muito forte este ano.